Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, mora Todo mundo que eu conheço, chora Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, mora Todo mundo que eu conheço, mora Tarto de conselho e de choroço Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, mora Todo mundo que eu conheço, chora Tarto de conselho e de choroço Tarto de conselho e de choroço Tarto de conselho e de choroço Tarto de conselho e de choroço